Luminárias artesanais, trinta ideias super criativas. Descubra a beleza das luminárias artesanais neste vídeo. Aqui você encontrará inspirações e dicas para se inspirar. Luminárias únicas e personalizadas, feitas à mão. Diferentes técnicas de artesanato. Luminárias com materiais como papel, tecido, madeira e muito mais. Além de adicionar um toque especial à decoração de sua casa, as luminárias artesanais trazem charme e originalidade aos ambientes. Deixe-se encantar por essas criações feitas com amor e criatividade. Se gostou das imagens deixe um like. Obrigado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho